KC, lá na camará, White Wolf Session Essa aqui é pra todos que disseram que foi sorte, não foi não Sabe de nada, tanto tempo que eu passei Várias madrugadas, em claro eu fiquei Sonhando acordado, beat no talo Atrás do hit pra pagar o meu lifestyle, meu lifestyle Mas quando chega lá, todos vão dizer que foi sorte, não foi sorte, não Mas quando chega lá, todos vão dizer que não foi sorte, não Eu fiz meu corre, atrás de uma lote, passei perrengue Mas me mantive de pé, não, perdi minha fé Meu doce é forte, bebe no meu norte, não há que não note, não há Não há, mas tenho fé que meu sonho vai virar É só uma fase ruim que já vai passar Quantas noites eu fiquei sem dormir Juro que pensei em desistir, muitos não acreditaram em mim Me deu força pra chegar até aqui A força do meu pai me inspirou Mãe me ensinou o que é o amor Deus me ensinou o que é o dom Hoje a quebrada toda ouve o meu som Hoje eu tô bem, mais forte Sempre foi Deus, nunca foi sorte Minha correria pela minha família, atrás dos malotes Hoje eu tô bem, mais forte Sempre foi Deus, nunca foi sorte Minha correria pela minha família, atrás dos malotes Mas quando chega lá, todos vão dizer que foi sorte, não foi sorte, não Mas quando chega lá, todos vão dizer que foi sorte, não foi sorte, não Mas quando chega lá, todos vão dizer, todos vão dizer Sabem de nada, tanto tempo que eu passei Várias madrugadas, em claro eu fiquei Sonhando acordado, beat no talo Atrás do hit pra apagar o meu lifestyle Meu lifestyle Sabem de nada, não, 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 não Sabem de nada, yeah, yeah, yeah Sabem de nada, não, 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 não Sabem de nada, não, 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 não